Música Olha só, estamos aqui no pátio da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Dando continuidade na reportagem que ocorreu o assalto lá na residência do Johnson, aqui ao meu lado está o César Augusto, ele é o proprietário da motocicleta que vocês observam nas imagens aí da sua TV Difusora no momento do assalto. E o proprietário já está aqui na Delegacia de Polícia Civil para recuperar o seu bem. César após o momento de terror que a sua família toda passou, após essa notícia desse assalto, a motocicleta foi recuperada, não é isso? É, graças a Deus a motocicleta foi recuperada, que ela deixaram abandonada ali perto do Caipirão, ligaram pra gente, aí eu vim rapidamente conferir se era ela mesmo aí graças a Deus eu consegui recuperar a moto De terror, né, que a sua companheira passou? É doido. Minha mulher está nervosa até agora, aí foi o jeito eu tirar um vídeo aqui e mandar uma foto pra ela pra poder aliviar mais, que ela estava nervosa demais, entendeu? Eles ainda chegaram a ligar pra você, os bandidos? Foi, um bocado de gente um bocado de cara ligando, querendo dinheiro, entendeu? Perguntando se eu estava interessado na devolução da moto Rapaz, eu estou assim, que é o meu único meio de transporte, entendeu? Aí eles pedindo dinheiro pra poder devolver a moto pediram mil reais, rapaz, eu não tenho esse dinheiro pra poder recuperar a minha moto, entendeu? Eu entreguei na mão da polícia, vocês fazem o que vocês tiverem de fazer, aí eles cortaram a ligação, entendeu? Tá ok, tá aqui o proprietário da motocicleta a motocicleta já se encontra aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal, já vai receber aí o termo de entrega, né? Por parte da autoridade, a motocicleta que foi tomada de assalto e já foi recuperada, bem próximo aqui a delegacia de polícia civil de Bacabal. Os indivíduos praticaram o assalto e vieram deixar aqui, com certeza, alguma pessoa teria dado fuga aí pra esses dois criminosos. E aí